O Luiz Roberto Barroso é seguramente o pior ministro do Supremo Tribunal Federal dos últimos tempos. É o mal para a democracia, é o mal para o direito, é o mal para o Supremo, é o mal para o povo brasileiro. A última do Luiz Roberto Barroso, entre tantas idiotices que ele é capaz de produzir, é de que é papel do Supremo corrigir as escolhas do povo. É com base nesse tipo de sentimento, de entendimento, que ele ajudou a colocar o presidente Lula atrás das grades. Nós temos que redesenhar o poder judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal.